Para o preparo de um bom layout, é necessário considerar as medidas dos espaços, as necessidades das pessoas, a setorização e os fluxos. Mas o que é a setorização? Os setores dentro de uma residência são regiões do espaço que possuem a mesma função ou uma função similar, eles compartilham a mesma intensidade ou o mesmo tipo de fluxo de pessoas ou um grupo específico de pessoas que utilizam aquele espaço. Na setorização, os cômodos com a mesma função devem ser localizados perto uns dos outros, pois esse é o caminho mais eficiente para organizar os espaços. Nas residências, a setorização é dividida em três setores. Existe o setor ou a área social, o setor ou a área íntima e o setor ou a área de serviço. A separação entre essas áreas dentro de uma residência, ela ocorre por pavimentos diferentes, em casas com dois ou três pavimentos, ela ocorre por espaços entre os setores, que são chamados de vestíbulos, ou ela pode ocorrer apenas pela separação de imobiliário, de paredes realmente. Nós vamos ver vários exemplos sobre setores, mas vamos pensar no exemplo básico de cada setor. Do setor social, o ambiente básico, o ambiente principal é a sala, é o ambiente de convívio entre as pessoas. No setor íntimo, o ambiente mais representativo é o quarto, é o local de maior privacidade das pessoas. E o setor do setor de serviço, o ambiente mais representativo é a cozinha, que é o local onde mais se realiza tarefas de diferentes funções, né, e que é utilizada por todos os membros da família. Então, ela é um espaço compartilhado por todos que moram na casa. A gente vai ver em seguida mais detalhes sobre cada um desses setores. Vamos lá! A área social é destinada à socialização e deve favorecer a convivência entre as pessoas. Fazem parte dessa área o hall de entrada, o lavabo, o living, a sala de jantar, o home theater e a sala de jogos. A área íntima deve proporcionar conforto e privacidade, portanto não deve ter ligação direta com a área social. O espaço destinado a descanso deve ser quieto, relaxante, prático e confortável. Também fazem parte dessa área os espaços de convivência íntima da família. São ambientes da área íntima. Os dormitórios de casal, dormitórios de solteiro, dormitórios de crianças, dormitórios de adolescentes, dormitórios para os bebês e quartos de hóspedes. Também fazem parte os banheiros, a copa e o estar íntimo. O setor de serviços é onde ocorrem os trabalhos de suporte para a manutenção da casa. Seu layout exige funcionalidade e praticidade. Fazem parte desse setor a cozinha, a despensa, a lavanderia, a garagem, o depósito ou área similar, as dependências de empregada. O escritório ou home office poderá fazer parte de qualquer setor. Se o morador recebe clientes de fora, o escritório deverá fazer parte do setor social, ficando próximo à entrada da residência, para evitar que o cliente tenha que entrar na casa para ser atendido. Se o morador utiliza o escritório apenas para trabalhos internos, o escritório poderá fazer parte do setor íntimo, ficando próximo aos quartos, ou poderá fazer parte do setor de serviço, ficando numa área externa, próximo à garagem, ou ficando próximo à cozinha e lavanderia. Para que você possa visualizar com mais facilidade os setores das residências, eu preparei aqui algumas plantas com a separação dos setores por cores, para você entender melhor como fica a setorização na prática. Então veja essas plantas e você vai fazer um exercício parecido com isso. Presta atenção. Nesse pequeno apartamento em planta baixa, pode-se observar, a partir da porta de entrada, a sala de estar e, em seguida, a sala de jantar. A cozinha fica próxima à sala de jantar, com lavanderia integrada. Seguindo pelo corredor, tem-se o banheiro e três quartos. O setor social restringe-se à sala, na cor vermelha. O setor de serviço é composto pela cozinha e lavanderia, na cor verde, e o setor íntimo está pintado de roxo. Nesse outro apartamento, a entrada fica mais próxima à sala de jantar, o que não é o ideal. Em seguida, tem-se o living e a sacada. A cozinha está próxima à sala de jantar, também com lavanderia integrada. Próximo à área social e a um dos quartos, está o banheiro social. Em seguida, está a suíte. O setor social é bem definido, na cor vermelha. O setor de serviço está na cor verde e o setor íntimo, no em roxo. O banheiro social pode ser considerado parte dos dois setores, social e íntimo, pois pode ser usado por visitantes, mas contém um chuveiro, que é usado pelos moradores. Para desenvolver um bom layout, você precisa considerar também mais um fator, que é a circulação. A circulação das pessoas deve ocorrer facilmente de dentro para fora, da residência, do espaço como um todo, e de um ambiente para o outro. Os móveis devem ser organizados conforme as atividades que acontecerão no espaço, e eles devem favorecer a circulação. As áreas de maior circulação não devem passar pelas zonas mais quietas da casa, e não devem interromper atividades. Quer ver situações bem claras sobre isso? Para você chegar na cozinha da residência, dificilmente você vai ter que passar por algum quarto. Por quê? Porque o quarto é uma zona que tem que ser mais silenciosa, e não deve haver circulação de pessoas. Muitas vezes as pessoas chegam com compras, chegam conversando, então elas não podem passar pelos quartos. Elas chegam e entram direto na sala ou na cozinha. Quer ver um outro exemplo que acontece bastante nos apartamentos hoje em dia? Você tem a sala de estar e uma porta de sacada ao lado da sala de estar. Para chegar até a porta da sacada, normalmente você tem que passar na frente da televisão. Se tiver alguma pessoa assistindo, você vai atrapalhar essa pessoa. Então essa é uma circulação que deveria ser evitada. Você fazer com que a circulação, a passagem de um lugar para o outro, interrompa uma atividade. Porém, com o layout dos apartamentos que é ofertado hoje em dia, essa situação é bastante comum. É difícil ela não acontecer. Outra questão é que as áreas de circulação devem ser seguras. Então você tem que tomar cuidado para evitar acidentes. Ou seja, se é uma área de circulação que as pessoas chegam com compras, com coisas nas mãos, ou é uma área de circulação importante, principal, onde muitas pessoas circulam, os espaços têm que ser maiores para as pessoas não esbarrarem nos móveis. Então isso sempre tem que estar sendo considerado. Outra questão em relação à circulação é que ela é marcada pelos fluxos. O que são os fluxos? São as possibilidades de caminho previstas pelo projetista que proporcionam o melhor aproveitamento do espaço com o desenvolvimento das funções ali exercidas. Quanto mais simples e intuitivo for o fluxo, melhor o aproveitamento do espaço. Mas o que é esse fluxo? Não é a mesma coisa que a circulação. Veja que a circulação é a distância entre os objetos que vai permitir a passagem. O fluxo são os caminhos que as pessoas vão fazer para ir e voltar de algum espaço para realizar tarefas. Então o fluxo utiliza a circulação. Então a gente planeja o fluxo para poder dimensionar a circulação. Entenderam a diferença? O fluxo, quanto mais simples e intuitivo ele for, vai ser melhor o aproveitamento do espaço. Então não adianta o projetista pensar em caminhos muito elaborados dentro de uma residência, porque provavelmente as pessoas não vão fazer aqueles caminhos elaborados. Elas vão fazer aqueles caminhos que forem mais simples e objetivos. Então isso tem que ser sempre considerado. Existem dois tipos de fluxos. O fluxo natural, que é aquele que flui sem desvios. É você poder chegar em uma casa pela porta de entrada e entrar. O fluxo forçado é aquele que se desvia do caminho natural por motivos funcionais ou estéticos. Então é você abrir a porta da casa e você ter um anteparo na frente da porta que não permite que você veja o restante da casa. Pode ser um biombo, pode ser uma planta, pode ser um espelho. E você tem que desviar esse anteparo para poder entrar. Então esse é o fluxo forçado. O fluxo forçado é bastante utilizado em áreas comerciais. Então você pensa no mercado. Normalmente as padarias dentro dos supermercados são instaladas no fundo do supermercado. Por quê? Porque padaria é utilizada praticamente diariamente. E o mercado quer que as pessoas entrem e não comprem só pão. Que ela compre mais coisas. Então ela faz com que o fluxo até a padaria seja mais longo para forçar a pessoa a passar por dentro do mercado e acabar pegando mais alguma coisa para comprar. Então há uma intenção nesse fluxo. Então vejam que há diferença. Vamos ver imagens desses dois tipos de fluxo. Do fluxo natural e do fluxo forçado. No caso dos fluxos, eu também preparei para você algumas plantas que mostram os fluxos das pessoas em algumas situações específicas para vocês conseguirem visualizar isso melhor numa planta baixa. Dá uma olhada. Nesse apartamento em planta baixa, observa-se a cozinha próximo à entrada, a sala de estar e jantar. Há apenas um banheiro e dois quartos. Um morador teria acesso a todos os ambientes da casa. Um visitante, por outro lado, teria acesso ao setor social e ao banheiro. Um prestador de serviço teria acesso ao setor de serviço e ao banheiro. Nesse caso, ele teria visão do interior da residência. Nesse outro apartamento, bem maior, há duas entradas. Uma social pelo elevador e uma de serviço entrando pela cozinha. No setor social, além da sala de jantar, sala de estar e lavabo, há uma sacada grande com outra sala e cozinha gourmet. A cozinha é grande, com área de serviço separada e um banheiro de serviço. Na área íntima, podemos observar quatro suítes. Um morador poderia entrar pelos dois acessos conforme sua necessidade e conveniência e circular por todo o apartamento. Um visitante teria acesso apenas ao setor social, chegando inclusive à sacada. Um prestador de serviço não teria acesso e nem mesmo visão da parte social e íntima da residência, pois há um banheiro de serviço restringindo seu acesso a esse setor. Então, agora nós vamos finalizando essa aula sobre proxêmica, setores e fluxos. As nossas referências mudaram um pouquinho. Sobre proxêmica, a referência é o livro A Dimensão Oculta, de Eduard Howe. É um livro que tem disponível na nossa biblioteca, mas que a gente não tem acesso na íntegra online. Então, eu coloquei para vocês uma resenha disponível na aula. Outro livro bastante importante para essa aula é o livro Arte de Projetar em Arquitetura, de Ernest Neufert. Se você for perguntar para qualquer arquiteto sobre dimensionamento, eles vão citar essa bibliografia para vocês. É um livro bastante comum na área de arquitetura. Também a gente tem disponível e pode ser que vocês encontrem até ele na web. Como ele é utilizado nessa aula apenas, eu não vou colocar um link para vocês, mas vocês conseguem encontrar. E o outro livro é o Projeto Arquitetônico, da Silvia Odebrecht. Ok? Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.